Oi galera, tudo bem? Eu tô aqui para mais um vídeo. Então, hoje vou fazer a parte 5 daquele meu, daquele último vídeo. Então, hoje a gente vai fazer a parte 5. Então, hoje vai ser o tema de Natal, galera. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações e compartilha os vídeos com todos os seus amigos. E também eu vou dar só um aviso também. Eu vou... Eu ganhei 8 inscritos! E deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa as notificações. Então, bora lá, galera! Galera, a gente vai começar pela Baby do Final Fantasy. A Baby, ela também tem a outra versão dela, que é Scrap Baby. Ela é... Ela é a chefe e o líder é o Phantom Fred. Agora a gente vai para a Ballora. Gente, a Ballora é tipo... Ela é uma bailarina e ela tem alguns dedos que eu colho fechado. E a cara é... É tipo assim, olha. Todos os jubbies caem eles, menos do Energy. Só que o Energy também faz assim. Entendeu? Agora a gente vai para o... Agora a gente vai para o Funtime Fox. Galera, o Funtime Fox, ele... É tipo Fox, só que... Só que é tudo rosa e branco também. E o batom é tipo amigo. Então, agora a gente vai para o... Para... O Funtime... Deixa eu ver o Funtime Fox. Não, né? Então, Funtime Fox. O Funtime Fox. Ele também tem o acompanhante dele. O... O Bonniezinho. O... 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 Ele é o amigo de todos os nikes que te merece Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E valeu, eu fui!